Perfeito, perfeito. Calma aí que vai estrear o homem, né? E começou! Complexe de Conteira bem em campo, com Blame F, JKS, ZTag, Poison e ele, Conteira! Brasil! 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 Relст ganhando, Marathon e o развитие do projeto. Tem que ter inc''구. Cai. É forçadão do time da Complexity. Pera aí que é 2x2. Blame F. Opa, opa. Olha aí, calma aí que é um banho de água d'água, hein? Olha aí, calma. Ó, ó. Que beleza, é um a um tudo igual. Calma, olha o Poison. Vem, calma. O Kerrigan tá aí, né? No mesmo duto, com a mesma arma. Ai, ai, ele não se mexeu. Ele não se mexeu. Olha isso, ele não se mexeu. Olha isso, ele não se mexeu. Toma. Cortado de volta, que bela, hein? O Ren ali, duríssimo. Mas já volto, Easy Tag, é 3x3. Olha o Coldzero, ó. Ó, vem plantar pro Cat. É 2x2, Coldzero e Poison. Por que que o Poison caiu, né? Ele tinha o Cat pra ele. O Poison vem na intenção de jogar junto. O Poison podia ter ficado no Cat. Ele conta o Kerrigan. Não dá pra ser Kerrigan. Não dá, ele não dá pra ser Kerrigan. Que isso, Broke? Ó. Aí. Beleza aí. Que beleza, cara. Caramba, velho. De baixo pra cima, de cima pra baixo. A trocação é frenética. Molotov produto. Ah, é nó. C4 plantado, 7x7. O Broke pegou um pixelzinho ali pra matar um mesmo, né? Pra tirar um pouquinho aí a vantagem, trocando um por um. Cai. Que isso, JKS aí, né? Muito parecido com o pixel da Tren F, né? Muito parecido. Difícil de não pegar a kill. E tá aí. Pixel da escada, né? Pixel da escada da Tren. Tá aí. A JKS. Ó. C4 aqui. 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 velho velho assim a velha do bingo e olha e aí já descobriu a profissão e olha e aí e olha a mineradora de faca né o 3x3 vigésimo primeiro round E aí E aí e a área aquilo né velho para um milhão de nós abrindo um monte de coisa e não vindo nada tem que vir né tem que ter contas que vem tudo né ó e agora 2x2 deixa o homem trabalhar ó deixa o homem trabalhar e tá vindo eles vão se arrepender de ter escolhido ir na do homem ó um fez a dele e deixou ainda o outro na meiota ó deixou amaciado deixou o outro amaciado ó ó só finalizar aí aí não aí 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 também carne já tava preparada né velho a carne já tava preparada e aí beleza esse tag leva 2 4x3 vigésimo segundo round o segundo né segundo tempo muito tranquilo ó muito e aí deixa o homem trabalhar 14 a 8 no round mais importante do jogo tá aí aí ó ele chegou e aqui meus amigos já caiu Kerrigan já caiu twist é 4x3 opa que é isso que é isso pois não calma que é isso que é um álcool de feira e aí ó eu falei para deixar o homem trabalhar já tá 13-11 já está positivo bem positivo obrigado de nada tá aí bomba defusada eu falei toma e o Poison velho que que o Poison jogou aqui em o homem da partida Godzera dimensão honrosa MVP moral ao Poison hein morreu entregou esse round aqui o Godzera tá aí pronto para garantir o round de mais que que jogador aí o Poison cara jogou também velho não dá para ignorar né a a participação do Poison aí nesse primeiro mapa velho e são sete map points para o time do call cara né e todo mundo positivo aí do time do complexo todo mundo tinha ninguém encaixado né o time da Face não é bobo não e o detalhe o coldzera pegando rampa né uma posição ingrata apenas os grandes jogadores pegam rampa da nu que você sabe do que eu tô falando velho uma posição para grandes jogadores jogadores geniais eu diria né jogadores geniais te ativa valendo e aí e aí Jonathan e não vem guerreiro e eu e aí e aí ó eu vai legal três meses G3 X e a manha cura o salve salve senhor João tamo junto e quais sou o que é isso colticeira calma eles não tem e olha o homem aí ó olha o homem aí se bem que tem né tem major sim tem mesmo inclusive esse daí ó calma aí o que é isso hein colticeira tô falando velho o homem enjoado cara E4 ficou lá no meio lá no meio já vai posicionar o time já vai reposicionar aí C4 lá no meio na e a tranquilidade blamado um a zero e aí e aí e olha só mais um pouquinho parecia que ele entregar depois parecia que ele ia desentregar no final fez a dele né onde forçado pegar duas que não tá ruim não X2 cara quem faz a jogada de M4 faz de Eagle tá ligado ó ó não é quem faz quem faria de M4 esse um X2 faria de e os todinho saindo do Home Office né exatamente o todinho aí saindo do Home Office cara o x2 vai dar e o fio daaa Right a base 3 e o Poison o Poison né que recebeu aquele MVP moral do primeiro mapa vai precisar jogar também aí legal esse segundo mapa né porque é o mapa aí a gente sabe que esse mapa é o mapa de a w cpx não é legal velho cpx qual é muito mais legal Qual é o cara ali eu dormi outra boa né fazeu só o cano nas costas do cara mas não deu para ele fazer nada agora fez e aí e aí e aí já tá aqui é estreitado 5 a 3 e agora ele vai para onde os cara atacar nossa voz ele foi inteligente ele foi para o lugar onde os cara tinha atacado a molotov ele teve só que ele não teve calma hora que ele viu o primeiro ali ele atirou talvez se ele espera um pouquinho mais mas talvez ele não pega ninguém também cai o Broker C4 plantado Cold vai a 1x3 o Cold já sabe twist consegue ainda levar o Poison Easy Tag e Blame F é distância ruim para o Easy Tag trocar tiro contra o twist ele sabe disso aí deu twist olha aí ó 128 21 2 que a gente professor cara e aí e aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode fazer o barulho que for, né? Quem planta? O Cold falou, meu irmão, planta aí, meu bom. O cara falou, pera, deixa eu lutear aqui. Nossa. Ó. Caramba, será que o Cold vai dar a volta, velho? Nossa, o Cold vai dar... Nossa. Olha o Kerrigan, cara. Os caras estão parados, né? Só esperando. Vai ter avanço, não vai? Vem a Smoke. Do Olof, Cold consegue a segunda kill, segunda kill, entrezera, né? Entrezera, velho. Cold fazendo aí o entre, velho. Cara, cara, a gente tá vivendo um mundo onde o Taco, ele é o Lurker, né? Da God sent, mais ou menos. E o Cold, ele é o entre dez face, dez complexos, vigésimo primeiro round, velho. Lá vem, ó. Tá se achando, velho. A complexe tá se achando nesse TR, velho. Do jeito deles aí, vai se achando. É, uma WP no Broke. Não deixar o homem trabalhar, né? Até o momento, o Broke aí com uma W. Desvantagem pro time da face. Ó. Ó o Cold. Entrezera. Entrezera em campo. Bunny Halps, milionários, cara. Pega a movimentação do, ó. Empurrou aí. Empurraram ali o twist, velho. Empurraram o twist. Hum, ó esse tag. Tá achando que o Kerrigan, cara, ele tá fazendo o favor de dar essa primeira kill todo round, né? Até agora, o Kerrigan aí, ele não tá muito preocupado em patrocinar essa primeira kill todo round, velho. Então, 3x3. A A, a C4 já tá aí, ó. Com o Blame F dentro da A. Poison só esperando, marcando. Que isso, Blame F? Olha o Poison. É só um. Ninguém sabe do Rain. Parece que ninguém sabe do Rain. E o Rain tá aí, dentro do Bomb. Só esperando pra dar o bote, ó. Só esperando pra dar o bote, ó. Deu bote no Poison. Deu bote. E aí, sobrou um X1. E é agora... Que a cobra vai fumar. E aí... Olha o Broke. A bomba foi plantada. Nossa, mano. O Olof é abaixado, velho. O Olof é abaixado, cara. Um X1. Olha o Olof. Olha o Olof. O cara do lado. O cara tá cagando. Se ganhou ou se perdeu. Adianta tu perder e ter o cara do lado com a mesma cara? Não adianta, cara. Saca? Isso daí não é TV Paninho, velho. No final da sua jornada, é um rolê. Gente, boa. Seized. Uma pá de coisa, velho. Não era só porque o cara era ruim, não, velho. Não é só bom e ruim, velho. Você acha que tudo na vida do César é cara bom e ruim. Não é só cara bom e ruim, não, velho. 14x14. 2x1. Olha o Code. Olha o Code. Duas lendas aí, ó. Perfeitinha. Já estão no anti-flash. Nossa, aí. Olha o JKS. Poison. Aí é 4x2. Só acalmar. Aqui já estamos na prorrogação. O bot mamador já botou aí, ó. 1% de chance. Né? Então é isso, senhores. Não é nem tudo. Na vida só é esse jogador. Mesma, ó. Mesma correria. Não? Hum. Olha o Blaymath. Salvou. Salvou o Easy Tag. Easy Tag, hein? Que isso. Que isso. Salvou. Legal, velho. E aí é complex. Essa mambaia? Vai ser um. Isso daí, hein? JKS. Poison. 2x2. Caiu. Codezera. É. Solbroke. Sem muito tempo. Mato. 32. Hum. Olha o Kerrigan. Voltou a dar a primeira kill, hein? Voltou com a velha mania de dar a primeira kill, velho. Cara, uma perdidão lá no meio, velho. Lá no meio, velho. Cara, de novo. Que isso? Que isso, twist. Tem nem tempo. Não deu, não deu tempo, ó. Foi tendo a Hau, velho. Eu peguei um carinha, assim, por ela. Depois, a Hau, eu ainda acho que é... Ela, tipo, M4, de Riff, né? De AWP, eu ainda acho que é a Dragon Lore. A Hau, eu acho que é a Ski mais bonita ainda do jogo. Ela é muito bonita, velho. Não é só porque é cara, só porque tem. Não é, velho. Ela é muito bonita, cara. Olha a Ski, ela é muito bonita, velho. Tipo, dá pra imaginar uma M4, assim, na vida real, na mão de um soldado, assim, bravão. Não dá? Ó. Quem é soldado? Soldado, assim, do policial, assim, não dá pra imaginar? Ah, um belo retake, hein? Vamos ver. Poison. 3x3? A, B... Opa, esse tag chegou. A C4 não plantou. Agora vai sendo plantada. E esse... Nossa, olha o que ele fez com o twist. O twist caiu o Broke. É só o twist. Ficou difícil pro twist, viu? Tô achando que aqui já foi. 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 19x16. Acabou. A Complex estreia com vitória. 2x0. O homem faz mais 11, então. Mais 11 está pago.